Bom, o plantio consorciado de cacau e seringueira é o assunto da Pris Azeredo, direto de Cachoeiro. Olá, Pris. Olá, Cláudio. Olá, pessoal de casa. É isso mesmo. Nós vamos a presidente Kennedy, pois pai e filho apostaram no cultivo de cacau com seringueira através de consórcio e a ideia trouxe bons resultados. Samuel de Fraga e Edith Vanina mostram pra gente. Numa propriedade de cerca de 38 hectares na comunidade de Flecheiras, no interior de Presidente Kennedy, que a família Santana cultiva cacau e seringueira no sistema de consórcio. São cerca de 10 mil pés de cacau e 10 mil seringueiras que formam uma floresta de encher os olhos. O cultivo da seringueira vem de família. Há 43 anos atrás, meu pai plantou 5 mil pés de seringueira. Meu pai foi um pioneiro aqui na região, na plantação de seringueira. E quando eu vim pra cá, ele me aconselhou a plantar mais seringueira. E a relação é quase familiar com a seringueira. Já convivemos com ela há muito tempo. E é uma boa alternativa pro campo. Bom, mas antes de a gente contar a história da família Santana, nós vamos voltar no tempo. Há 10 anos atrás, eu visitei a propriedade do seu Ronaldo. Na época, ele tinha recém-formado a lavoura em consórcio do cacau com a seringueira. Naquela época, a gente visitou a parte recém-formada do seringal, que tinha 8 anos de idade. O cacau havia sido plantado há cerca de 3 anos e estava começando a dar frutos. A ideia foi do filho Rodrigo, que era publicitário, morava na Itália, e largou tudo pra ajudar e tocar o negócio da família. A ideia hoje é aproveitar o máximo de espaço possível, né? Você aproveitar a terra o máximo e obter o maior lucro possível dela, sem desperdício. Então, como eu vi que tinha possibilidade de consorciar a seringueira com várias outras culturas, eu pesquisando, né, eu me interessei muito pelo cacau. Desde então, a família vem investindo tanto no cacau quanto na seringueira. Em 2022, a família produziu mais de 30 mil toneladas de látex. Mas, segundo o produtor, 2023 não tem sido um bom ano para a produção. Mão de obra, o clima e o mercado têm sido pontos negativos. Cada árvore me produziu por ano em torno de 5 quilos e pouco. Dessas 6.500, deu 5 mil e poucos quilos cada um. Então, foi um ano muito bom, tá? Esse ano nós estamos enfrentando uma série de dificuldades, tá? O preço caiu, a mão de obra está difícil. E a gente está levando aí, mas não está fácil, não. Mão de obra é um grande problema que nós temos aqui, tá? E esse ano nós vamos ter uma produção menor também, porque o início do ano foi muito seco, muito calor. E as árvores ressentiram um pouco, tá? Então, provavelmente, eu não consigo recuperar até o fim do ano. O Espírito Santo é um grande produtor nacional de látex, que é esse líquido branco responsável por vários produtos que você usa no seu dia a dia. A extração é feita com uma faca especial para corte. A casca é retirada sem atingir o caule. E o líquido vai direto para esse recipiente. E depois, o material vai para a prensa. E depois, o látex extraído é armazenado para comercialização. Nós temos uma cooperativa, a Aveacorp, que compra a nossa produção todinha. Ela absorve a nossa produção e essa produção vai toda para Michelin. A Michelin tem uma fábrica no norte do estado e outra no sul da Bahia. Então, ela compra 100% da nossa produção. O serambique é esse material que sobra da extração, também é comercializado. Mas se o Ronaldo não está conseguindo escoar a produção, que serve para confeccionar solo de calçados. E está tendo uma dificuldade muito grande de botar isso no comércio. Então, nós vamos estocando aqui. Ela não estraga. Vocês podem ver a elasticidade dela. Vamos em direção ao local onde gravamos nossa reportagem em 2013. E olha como está a plantação de cacau. Já se tornou uma floresta fechada em meio ao seringal, com frutos de encher os olhos. Outra vantagem do consórcio da seringueira com o cacau é que o terreno recebe pouca luz solar devido à copa dos pés de cacau. Então, o que acontece? O terreno está sempre limpo, não dá mato e o proprietário não precisa gastar com mão de obra para limpeza. E outra curiosidade é essa daqui, gente. Gente, as folhas que caem das árvores acabam virando fertilizante para o solo. Foi muito boa essa ideia dele plantar. Não atrapalha a seringueira, produção de cacau, não atrapalha. E ele está expandindo. Me aventurei mesmo, entrei de cabeça no negócio. E você pode ver que hoje tem bastante cacau espalhado pela fazenda. Agora, gente, essa lagoa aqui é um exemplo dos benefícios que a plantação do cacau e a seringueira trouxeram para a propriedade. Antes, mais da metade desse lago era tudo pasto. Agora, olha só, a quantidade de água que tem por aqui a perder de vista. Então, ele passou a ter aqui seringueira junto com cacau. Então, ele deu mais qualidade de vida para o solo. Isso aumentou a porosidade. Aumentando a porosidade, aumenta a capacidade de armazenamento de água. E está aí o resultado. A água sobrando, como ele próprio diz, como aumentou. Então, assim, por volta das lagoas, para as áreas de APP, é importante a recuperação. A recuperação foi feita aqui com nativa e também com espécies produtivas, que é o cacau, que é a seringueira. O cacau plantado em consórcio há mais de 10 anos já começou a dar retorno. E foi com alegria que o Rodrigo nos apresentou uma novidade. Ele já está com uma produção experimental do seu próprio chocolate. Para mim, está muito bom. Eu não consigo mais comer o chocolate comum do mercado. Só o que sai daqui da fazenda do Rodrigo. Depois que você acostuma com esse aqui, você vê a diferença e o artesanal é bem melhor. Houve aqui um entendimento que não só a parte financeira, mas a parte ecológica da propriedade é importante. Todo esse equilíbrio. Isso é muito bonito de ver e economicamente é viável. Temos aqui a produção de látex, da seringueira, do cacau, do chocolate, que já está na escala de produção de chocolate mesmo. E para o município é muito importante ter esse exemplo aqui para os outros produtores que estão pensando em investir nas propriedades. E a gente fica assim, Samuel, diante de tudo, eu acho que aqui está um exemplo para o Brasil. Cláudio, pessoal de casa, eu fico por aqui, mas retorno semana que vem com mais informações da região sul. Até lá. Agradeço, Príncipe, pelos destaques. Bela reportagem de Samuel Defraga. Até a próxima edição. Agradeço, Príncipe, pelos destaques.